Minibat, meu velho amigão. Hoje a gente vai mostrar pro Batman. Hoje não vamos ser recusados. Hoje, finalmente, entramos pra Batman e equipe. Batman aqui é o comissário Gordon. Já estamos a caminho, mas talvez precise impedir o roubo sozinho. Não se eu ajudar. Espera, volta aqui Esqueceu seus novos parceiros Ele já tem um parceiro, trouxa É ele, Babibu O rolo compressor original usado pelo Joker No terrível roubo esmagador de Natal Essa é a minha parada na convenção anual de entusiastas de Gotham City desse ano É a coisa que eu mais queria ver aqui E aí, Babibu, qual é a sua parada da convenção esse ano? Alguma coisa do Batman, né? Convidado especial surpresa? Não disse que ia ser o Batman? É claro que é o Batman Ele é o convidado mais especial que existe Eu já tô pensando nas minhas perguntas há semanas Ele vai ficar impressionado Talvez até mais do que isso Bem-vindos à convenção anual de entusiastas de Gotham City Estão prontos para conhecer nosso convidado super especial? Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o... Batman! Robin! O quê? Ai, que babado! É o batifone! Pai! Pai! Telefone! Pai! 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 Telefone! Ah, comissário Gordon falando Qual a boa, Batman? Ah, será que pode repetir, Batman? Eu já tô bem velho A audição não é mais a mesma O Batman disse que tem um vilão sinistro indo pra aí Um vilão de Gotham, capite? Na fábrica de pesticida de Metrópolis Você vai dar apoio ou não vai? Perguntei pela pipoca, minha abobrinha Não, valeu! O que você disse? Era eu Eu me chamo de abobrinhas Sim, foi só um pesadelo Acho eu Li no guia do Batman Psicanálise Criminal 12ª edição Que os pesadelos são a forma como o nosso subconsciente Nos obriga a olhar para as nossas profundas inseguranças e medos E as emoções nele escondidas estão relacionadas com tudo o que acontece nas nossas vidas E dizem-nos sempre coisas sobre nós com que o nosso subconsciente não consegue lidar Ou será que sonhei? Ah, é horrível ter pesadelos Eu odeio pesadelos Eu também odeio O quê? Desde quando... Quadrinhos Ah, Lin, olha só o que eu achei aqui A parte 6 do Gotham Crow, edição limitada Finalmente! Ué, o que houve no seu pulso? Ah, eu... Prendi o cabo do secador de cabelo nele O que houve com o seu pescoço? Ah, é... Eu tava usando o secador de cabelo E aí eu cheguei perto demais, sabe? Hum... Hum... Olha só! Se eu não soubesse direito das coisas, eu diria... Que isso não é uma nova edição do Joker vs Batman? O quê? Vamos ler juntas agora! Por quê? O primeiro quadrinho sempre tem que ser do Batman A navalha dele tá quebrada, tá sempre com a barba mal feita Não consegue se apresentar direito que nem o Joker Ah, com licença O fato dele não fazer a barba mostra o compromisso que ele tem com as idades Ele não tem tempo nem pra gênero pessoal Ele se importa e muito Ele não tem tempo nem pra gênero pessoal 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 Ele não tem tempo nem pra gênero pessoal